todo me dá pai não, olha o que o Alice olha o celular da filha Ismael que não me dá Jonathan quem esses caras aqui? Gilson Clécio Leonardo Felipe Anderson, Renato gente, olha o celular da filha olha só isso não pode Lucas nossa um monte de macho eu vou apagar tudo Gui Gui tá aqui Caio não se deixa o celular das filhas em casa um monte de namoradinha